A deputada federal perpétua Almeida do PCdoB declara apoio à candidatura de Marcos Alexandre à Prefeitura da capital. E o repórter Rogério Wenceslau tem detalhes. Rogério. Muito bem, estamos aqui na sede do PCdoB, onde a deputada federal perpétua Almeida declarou o seu apoio ao candidato Marcos Alexandre da Frente Popular nessa campanha pela disputa da Prefeitura de Rio Branco. Deputada, no primeiro turno a senhora se manteve um pouco ausente, mas agora decidiu entrar de corpo e alma como a senhora mesmo colocou. O que motivou a senhora a tomar essa decisão? Eu nunca escondi as minhas posições, sempre foram abertas, claras e verdadeiras. E todos sabem que no primeiro turno eu me ausentei da campanha porque discordei da condução. Agora é outro momento. Agora eu estou comparando como se fosse a reta final de um campeonato em que dois times estão em campo. E um desses times é o meu time, que é a Frente Popular. E nenhum torcedor, mesmo quando ele pede um jogador e o técnico não atende, ele não vai torcer contra o seu time. E nesse momento que eu me junto ao meu partido, ao PCdoB, como deputada que tem o mandato de um partido, eu me junto e me somo à Frente Popular. Quero estar junto. Não para torcer pela derrota do adversário, mas quero estar junto para me somar e ajudar a construir a nossa vitória, a vitória da Frente Popular, que é um legado do povo do nosso Acre. Então, deputado, o que motivou essa decisão do partido? Na verdade, foi uma decisão da perpétua. O partido já tinha se decidido lá atrás, há 90 dias atrás, em apoio ao candidato do Marcos Afonso, e respeitou a decisão da perpétua em não participar da campanha. E agora, ela tomou uma decisão pessoal e nós estamos muito satisfeitos com essa decisão pessoal da deputada perpétua.